Música Fala aí pessoal, beleza? Fica de hoje com mais um vídeo, galera, mais um vídeo pra vocês Vídeo de novo de Point Blank, dessa vez aqui tamo no Abrunding Real Mórdiozinho Snipe, clã, Mórdiozinho Snipe maroto E vamo aqui, vamo, galera Primeiramente, cara, primeiramente, galera Tamo de volta, ativa no canal Depois de mais de uma semana sem postar vídeo E sem nada, tamo de volta aqui, ativa, clã E, mano, é o seguinte, velho, eu fui abduzido, galera Pelos ex-terrestres da Crianos, mano E quando eu voltei, galera, tava tendo uma rebelião De dinossauros, mano, aqui no Acre, velho Tava tendo uma rebelião de dinossauros Então não deu pra mim gravar vídeo nem nada Porque cortaram a internet E tava um bagulho louco, mano Então isso que aconteceu aí, porque eu não tava gravando vídeo, clã Beleza, mano? E eu tô com doença, né, mano? Tô com doença E vamo que vamo, galera Falando sério, mano, falando sério, velho Não teve rebelião de Dino E não fui abduzido Era o seguinte, foi que Eu tava com vários trabalhos de faculdade pra entregar, mano E um amigo meu que tava viajando Passou aqui e tava ficando aqui no meu AP Ele, na verdade, ficou três dias aqui no meu quarto E eu tava dormindo na casa da Ana Então não tinha como eu gravar Eu tava sem PC, na verdade E eu tava fazendo também os trabalhos de faculdade Que eu tava atrasado pra entregar, mano Então eu passei esses dias aí fazendo os trabalhos de faculdade pra entregar E também não tinha como nem gravar também Porque o meu amigo tava aqui no meu AP Dormindo aqui no meu quarto, mano Então não tinha como fazer live nem gravar Porque eu gravo mais à noite E também fazer live não tinha nem como, né, cara? Porque ele tava dormindo aqui no meu quarto Então basicamente foi isso Porque eu passei esse tempo aí sem gravar vídeo Também tava um pouquinho desmotivado, cara Com o canal Porque o feedback dos vídeos tá muito ruim, cara Tá muito tenso o feedback dos vídeos, cara A gente não tá pegando quase nem 2K de visual nos vídeos Então é um bagulho bem intenso Que deixa você bem triste, desmotivado Abatido Bem triste nos vídeos Mas estamos de volta ativa, galera Eu vou postar bastante vídeo agora É, vamos tentar focar no canal novamente aí de novo Tentar voltar com o feed de antes, cara Porque antes a gente pegava muito visual nos vídeos, cara Antes eu pegava, tipo, 6, 7, 8K de visual nos vídeos E hoje em dia a gente não sabe pegar quase nem 2K no vídeo, tá ligado? Então é um bagulho bem tenso, mano Que eu não sei se eu tento melhorar, velho E eu não sei o que fazer ainda, velho Mas eu tô pensando bastante em migrar Eu sempre pensei nisso, na verdade, né, cara Que foi migrar totalmente de jogo, tá ligado? Migrar mesmo, tá ligado? Deixar o PB de lado E migrar pro outro game, cara Só que eu não achei o game certo ainda pra migrar, tá ligado? E eu vou fazer uns testes esse mês agora Esse mês agora que tá vindo Esse mês agora que nós estamos, cara, agosto Que vai ser vários vídeos aí que eu vou trazer de Zula, cara De CSGO, mano Eu vou trazer bastante Zula e CSGO no canal E se eu gostar do game Se eu gostei bastante do jogo, cara Eu vou migrar pro Zula e CSGO E vou deixar o PB I stand away Usemos em breve Então, era basicamente isso, cara Esse vídeo aqui é só pra falar Que eu tô de volta com os vídeos no canal Vídeos outro dia no canal E live também Eu acho que live outro dia também no canal Eu tava ausente mesmo Porque eu tinha trabalho pra entregar Da faculdade E meu amigo tava aqui no meu AP Então eu não tinha como gravar Nem fazer live, nem nada, mano Então, mas tamo de volta aí E é nóis, tamo junto Josh, Josh Você falou que você vai jogar Zula Vai jogar CSGO e o PB Você não vai parar de jogar PB? Não, cara Agora eu não vou parar de jogar PB agora Eu vou continuar trazendo um vídeo de PB Live de PB Então Eu vou fazer um teste, galera Eu vou fazer um teste, tá ligado? Um teste pra ver como que vai ficar os outros jogos Tá ligado? Se eu vou curtir os outros jogos Se vai dar bom Se vai dar ruim Dependendo do feedback, tá ligado? Eu mudo de jogo ou não, mano Beleza? Então é nóis Mas eu tô pensando bastante, cara Em investir no competitivo de Zula, cara O Zula vai ser O competitivo de Zula vai ser bem da hora, mano Vai ter esse mundial outro ano, velho Então eu tô pensando bastante Em investir no competitivo de Zula, velho E eu acho o jogo Que eu acho O gosto é pra caralho de Zula, mano O Zula é um jogo bem da hora, mano E eu tô pensando bastante Em investir no competitivo de Zula, velho Tá uma linezinha Então, clã Não sei o que foi que deu, cara Mas depois que eu falei Que ia pro competitivo de Zula, cara O meu áudio bugou, tá ligado? O áudio do jogo E o meu microfone bugou Meu PC parece que ficou sem áudio Não sei o que foi que deu, cara Mas não gravou mais áudio Da minha voz Também não gravou mais áudio do game, cara Depois que eu falei que ia pro Zula Então, galera O vídeo vai ficando por aqui mesmo, cara Eu só queria mesmo falar Que eu tô de volta E ativando o vídeo no canal Galera, não sei porque que deu esse bug aí Eu vi agora Quando eu tava editando O vídeo aqui Que eu fui editar O vídeo que eu vi Que ficou sem áudio, cara E pra não ter que gravar de novo Tudo de novo, cara Então, eu já tô adiantando aqui o vídeo, cara O vídeo já ia acabar Tava pertinho de acabar a partida aí Então O vídeo vai ficando por aqui, galera Eu espero que eu tô curtindo o vídeo, cara Eu só ia falar que Hoje Na sexta-feira Vai ter live de PB, cara Que eu vou sortear Esse card cash aí Que o Thales disponibilizou pra gente aí Que é o Tudo Sobre PB Cash aí TSPB Cash, cara Disponibilizou pra gente aí Então, livezinha hoje de cash Cara, quem quiser comprar cash É só seguir lá o Thales No Facebook Ou então entrar na página dele Que é o TSPB Cash É, você compra o cash na hora Então Livezinha hoje O oferecimento do TSPB Cash Livezinha hoje Lá pelas É, 10, 11 horas da noite Aí É nóis Tamo junto, clã Foi mal aí Pelo vídeo Fiquei ter ficado sem áudio Mas não foi culpa minha, cara Foi culpa do PB Que trollou, cara O PB full trompson Cara, o PB trollou, cara Falei que ia pro Zula Que ia pro competidor do Zula O PB cortou meu áudio Cortou o áudio do jogo Cortou o áudio do meu áudio Microfone Não sei o que deu, ué Mas deu um bug louco, mano Então é isso, clã Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo, cara Não esquece do like Deixa aquele seu like no vídeo Fortalece muito, cara Aquele seu like O feedback do canal Tá bem baixo, cara Não deixa aquele seu like Pra fortalecer, mano Aquele seu likezinho Ajuda muito, então Deixa o likezinho Pra fortalecer Vamos tentar voltar ativo No canal aí Com o feedback bem alto É, nóis tamo junto Deixa seu comentário aí também Deixa qual jogo você curte Qual jogo você quer ver no canal Se você curte CSGO Se você curte Zula Deixa aí Ou se você curte outros jogos aí Paladins Outro jogo aí Deixa aí no comentário Que eu vou ler também Vou te responder É, nóis tamo junto Valeu, falou Fui, clã É, nóis